Olá pessoal, eu vou ser Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar da Begônia Cruz de Ferro. Se você gostar do vídeo, aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora, vem comigo! Begônia Cruz de Ferro Nativa da China e Índia, é uma planta perene, rizomatosa, com folhas grandes e ovais de textura áspera e verde brilhante. Adornadas com centros em forma de cruz marrom chocolate escuro. Suas flores são pequenas e brancas rosadas. Pode atingir 60 centímetros de altura e 45 centímetros de largura. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, fértil e bem drenado. Cultivado em meia sombra, pegando o sol da manhã, é bom manter o solo úmido, mas nunca encharcado. O encharcamento pode causar doenças ou apodrecimento. Multiplica-se por sementes, folhas ou pedaços de rizoma. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!